Olá, graça e paz! Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Paulo Damasceno, esse é o Instituto Bíblico Ruach, um lugar para crescermos na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. A maioria das pessoas votaram que essa semana a gente falasse sobre decifrando o apocalipse. É um tema extremamente vasto e abrangente. Eu já falei disso em outro vídeo, mas eu queria aproveitar que nós estamos falando desse assunto e explicar para você o que significa apocalipse. A palavra apocalipse, ela tem duas vertentes. Apo e apocalipse. A palavra apo é um prefixo grego que significa para fora. Apóstolo, enviado para fora. Apostasia, para fora da verdade. Então, apo é para fora. E calipto, ou seja, apipse, vem de calipto, significa sombra. Eu calipto, ou seja, eu faço sombra. Então, calipto é sombra. Apocalipse ou apocalipse significa para fora das sombras. E aquilo que está fora das sombras está revelado, está às claras. Por isso, Apocalipse, o original, o sentido original é para fora das sombras. Deus chamou João na ilha de Pátimos para revelar a ele, trazer para fora das sombras, aquilo que já está estabelecido para o fim dos tempos. Os próximos dois vídeos eu vou falar aqui sobre os sete selos do Apocalipse, então não perca. Se você gostou, não deixa de curtir aqui embaixo. Se você está assistindo esse vídeo no Facebook, segue a nossa página, compartilhe esse vídeo. Se você está assistindo no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Todo santo dia nós postamos vídeo novo aqui nas nossas redes sociais. Se você está no Instagram, não deixa de seguir o nosso perfil e também compartilhar, caso isso fez sentido para você. Espero você aqui amanhã para o próximo vídeo. Graças e paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho